Talvez você não se dê conta, mas nossos produtos fazem parte do seu dia a dia. Na sua residência, eles ajudam a proteger e conservar seus alimentos. No comércio, em supermercados, açougues, hortifruti, padarias, são utilizados para embalar, proteger e acondicionar quase tudo. Em clínicas estéticas, odontológicas, estúdios de tatuagem, eles protegem e evitam contaminação. Em oficinas automotivas, protegem partes de seu carro. No transporte, são aplicados no fechamento de pallets, em embalagens de mangueiras, fios, cabos, tubos, quadros, também no encartonamento de produtos, embalagens de brinquedos, chuveiros, lâmpadas, equipamentos eletrônicos, caixas de doce, embalagens de bebidas, cosméticos, edredons, cobertores, proteção para carrinho de bebês. Enfim, estamos mais perto do que você pode imaginar. Nós somos a Dispa Filme do Brasil. E filme de PVC é o nosso negócio. Somos uma das maiores e mais conceituadas empresas do Brasil, com mais de 25 anos de atuação no mercado. Produzimos filmes de PVC para o segmento alimentício, veterinário, odontológico, estético, automobilístico, têxtil, utilidades domésticas, entre outras aplicações. Nossa localização é estratégica. Três unidades na região de Guarulhos e uma unidade em Americana, interior de São Paulo. Uma área fabril com mais de 14 mil metros quadrados e capacidade produtiva de mais de 1.700 toneladas por mês. Avançada tecnologia, constantes investimentos em processos de fabricação, matérias-primas de qualidade. A Dispa Filme possui os certificados RDC 1751, que atendem as normas da Anvisa e atestam a nossa seriedade e qualidade de nossos produtos. Nossa credibilidade, solidez e transparência vem conquistando cada vez mais espaço através dos nossos representantes, que atuam nas principais regiões do Brasil. Atendemos mais de 8 mil clientes. No Brasil e em diversos países do Mercosul. Uruguai, Argentina, Paraguai, além de México, Guatemala, Honduras e Panamá. Em nosso portfólio de produtos estão Filme de PVC esticável. Utilizado para embalar, armazenar e acondicionar alimentos. Fabricado com 100% de matéria-prima virgem. É apropriado para ter contato direto com alimentos. Possui alto brilho, resistência e transparência. Filme de PVC encolível. Uma película termo-encolível de ótima transparência e resistência. Quando a embalagem é submetida através de um túnel de calor, o filme de PVC se contrai e se ajusta ao formato da embalagem. Oferece proteção contra poeira, umidade e violação. Filme de PVC rígido. Possui alta resistência devido a sua espessura. Com uma gama de aplicações que variam conforme o tipo de matéria-prima e necessidade do produto a ser embalado. Além das linhas. Skin. Bobininha. Paletização especial. E laminado. Nós da DispaFilme estamos sempre em busca de desenvolver o segmento de PVC para novas aplicações. Firmando a nossa marca como sinônimo de qualidade. Nossa logística e flexibilidade produtiva nos possibilita fabricar produtos de acordo com a necessidade de cada cliente. Com preços competitivos e agilidade no atendimento. Temos uma equipe composta por profissionais capacitados e em constante processo de atualização frente às tendências do nosso mercado. Por isso, valorizamos o comprometimento, dedicação, trabalho em equipe, parceria e resultados. Somos a DispaFilme. E estamos com você para facilitar o seu dia a dia. Carinho, dedicação e competência dos nossos colaboradores são as engrenagens que nos fazem produzir com excelência e qualidade. DispaFilme. Qualidade em filmes de PVC para você. Como é esse nome? Tal Overdata você será sempre. Ou a palavra? Ou a palavra? Obrigado.